A pandemia intensificou as compras online de um jeito prático e rápido que caiu no gosto dos consumidores. E esse novo hábito fez o direito de arrependimento estar mais presente nas relações de consumo. Mas o que é o direito de arrependimento? Então, para nos explicar melhor, eu recebo aqui no estúdio a especialista em direito do consumidor, Glenda Gondin. Boa noite, Glenda. Boa noite. Vamos começar explicando, então, o que é o direito de arrependimento. Então, o direito de arrependimento, ele pode ser até chamado de direito de reflexão, que é quando o consumidor, ele adquire um produto ou um serviço e ele vai pensar melhor sobre isso. O direito de arrependimento, da forma que está na legislação brasileira, ele determina que tem que ser compras fora do estabelecimento. Então, a gente está falando de uma legislação da década de 90. Na legislação está escrito lá, telefone ou em domicílio. Mas, como diz fora do estabelecimento, a gente pode utilizar também para a internet. E aí, é a questão. O consumidor, ele não viu o produto ou não analisou adequadamente aquele serviço que será prestado, ele pode refletir melhor e, posteriormente, ele extingue o contrato sem justificativa. Então, o direito de arrependimento é realmente um direito de se arrepender, de não fazer mais aquela compra ou não fazer com que ela se concretize. E se, eventualmente, já foi pago alguma coisa, que esse pagamento seja devolvido para ele. E como é que funciona? A pessoa entra em contato com a loja que forneceu o produto que ela desistiu? Exatamente. Se essa compra foi feita online, eu preciso entrar nessa plataforma online que foi feita. Então, muitas plataformas, elas já disponibilizam para o consumidor, porque como é um direito dele, ela tem essa disponibilidade de direito do arrependimento. Se não, eu vou entrar pelos canais que essa plataforma disponibiliza, esse site disponibiliza, e dizer que me arrependi. Nesse caso, a gente precisa analisar o seguinte, a legislação, ela diz que o direito de arrependimento, ele deve ser exercido em sete dias, da compra do produto ou da contratação de serviço ou da entrega do produto. E aí, este ou, ele vai ser analisado de acordo com o produto ou serviço que foi feito. Então, por exemplo, se a gente falar uma passagem aérea que tem muito essa situação, comprei a passagem aérea, eu tenho aqui sete dias para me arrepender. O que eu preciso me atentar é que eu não posso viajar nesses sete dias, eu tenho que ter um prazo maior para a viagem para evitar overbooking, para evitar até a situação de reestruturação da própria empresa de transporte aéreo. Quando a gente fala no produto, usualmente é quando você recebe o produto, porque daí naquele momento que você recebeu o produto, você vai avaliar, você vai experimentar. Às vezes é um tênis que você comprou, é uma roupa, daí você vai experimentar. E quando você viu naquele site, nos modelos que estavam lá disponíveis, era lindo, maravilhoso. Quando você coloca, você já não é tão satisfatório. E aí, como a gente fala em princípio da adequação, se o consumidor não sentir que aquele produto é adequado para ele, ele pode fazer essa desistência. Então, ele entra na plataforma, informa que ele quer devolver o produto, está dentro dos sete dias do recebimento, e aí ele vai verificar como que vai fazer essa devolução. Usualmente, a própria plataforma vai disponibilizar para ele um caminho dele levar isso ao correio, e todos os custos são custeados, são pagos pelo vendedor, pelo site, pela plataforma. Por quê? Porque o direito de arrependimento é dizer assim, eu fiz um contrato que eu não quero mais, eu refleti e não quero mais. Então, eu retorno ao que a gente chama de status quo, como se esse contrato nunca tivesse existido. Portanto, o consumidor vai ser ressarcido em todos os valores que ele gastou. Então, inclusive no valor do produto, integralmente esse valor tem que ser devolvido. Exatamente, o valor do produto e eventuais valores que ele tenha que despender para o transporte. tem que devolver essa roupa, tem que devolver, às vezes, aparelho celular. Esse valor de devolução, esse valor de envio, também não será custeado pelo consumidor. E em que tipo de compra não cabe o direito de arrependimento? Veja, a gente tem aqui algumas situações que as pessoas precisam compreender que o direito de arrependimento ele tem que ser pensado, ele foi estruturado, na verdade, para aquela pessoa que precisaria refletir melhor. Então, fez uma compra pela internet que não avaliou adequadamente, fez uma compra sem ver o produto e ele precisa avaliar o que está comprando. Quando você faz uma compra presencial, que você vê o produto, que você vê o serviço, que a pessoa explica exatamente o que está sendo comercializado, neste caso, não posso utilizar o direito de arrependimento. Ele é a situação fora do estabelecimento. Então, quando eu não vi o produto, quando fui instigado a numa situação, às vezes, esses feirões de bens que são feitos e que daí o consumidor é levado a crer que ele está comprando alguma coisa, ele não tem tempo de refletir, a falta do tempo de refletir sobre a compra que ele está fazendo e de refletir o produto, ele não consegue ver o produto, é que leva a esse direito de arrependimento. Então, a legislação, ela tenta proteger o consumidor quando ele, mesmo quando está no local, ele não vê o produto, ele não consegue ter a dimensão do serviço que ele está contratando. Então, essa é a ideia do direito de arrependimento. Se eu vou até uma loja, eu experimento uma roupa, vou para casa, eu não tenho direito de arrependimento. Agora, tem muitas lojas físicas que a pessoa vai até a loja e aí o produto não tem na loja, mas ele tem no encate, ele tem no site. E aí, essa compra, mesmo feita presencialmente, cabe aí, então, o direito de arrependimento? Cabe, a interpretação é que, por exemplo, se eu vou até a loja, não tem o modelo que eu preciso, às vezes o tamanho, preciso do tamanho M e só tem o tamanho G ou P. E aí, fala que vai trazer, se eu não tive a oportunidade de experimentar, se eu não tive a oportunidade de avaliar o produto, ele vai ser interpretado como compra fora do estabelecimento, uma vez que eu não tive a oportunidade de ver o produto. A questão dos encartes, na verdade, a própria legislação, como ela é da década de 90, foi o que instaurou, instigou essa situação. Ora, eu compro pelo encartes, então, eu vejo a modelo, tem lá as medidas, eu imagino que aquelas medidas sejam as minhas, mas eu não tenho como experimentar. Então, eu posso estar frente a frente com o vendedor, eu posso estar no local que tem aquele produto, mas não tendo o produto que eu estou comprando, se entende e se interpreta como fora do estabelecimento. Em relação a contratos de aluguel, por exemplo, cabe o direito de arrependimento? Então, os contratos de locação, eles são interessantes, porque os contratos de locação, eles têm uma legislação própria, que trata sobre a locação comercial ou residencial. Acontece que nessa legislação, não tem, por exemplo, plataformas que a gente tem hoje, não tem o direito de arrependimento que tem no Código do Feito do Consumidor, e aí o Código do Feito do Consumidor vem preencher essas lacunas que não existiam antes. Hoje a gente consegue fazer a locação com a ponta dos dedos, né? Você entra lá num aplicativo e você faz a locação. E aí, neste caso, verificando que aquele imóvel não é o adequado para o que eu gostaria, eu não tive a oportunidade de vê-lo, eu vou fazer a mesma interpretação legislativa, ou seja, posso sim me arrepender. Mas daí é que o que eu preciso pensar é em plataforma, não vi o imóvel, não tive a oportunidade pela forma que contratei. Se eu optei a ir na imobiliária, foi me oferecido e eu simplesmente recusei, aqui eu posso ter uma interpretação desfavorável a este que fez a locação. O que acontece, neste caso de locações, e que precisamos ter bastante cuidado, é avaliar como ocorreu a contratação. Se de forma virtual, o que não me permitiu efetivamente a visita ao local, ou se eu que renunciei ao direito de visitar ao local antes. E agora, no caso da pessoa ter se arrependido, entrar em contato com a empresa, e a empresa falar que não, que não vou devolver, não vou devolver o dinheiro, aí o que o consumidor deve fazer nesses casos? Bom, como está previsto na legislação, se houver o descumprimento, o consumidor pode se dirigir ao PROCON, o PROCON tem competência municipal, então todos os municípios têm, devem ter o PROCON, e não resolvendo a situação no PROCON, ele pode se recorrer ao judiciário, dependendo do valor, ele pode se recorrer aos juizados especiais cíveis, que tem até 20 salários mínimos sem advogados, até 40 salários mínimos, ele precisa da assistência de um advogado, ou ao judiciário, que a gente chama da justiça comum. Então, se não resolver, digamos, por bem, ele pode procurar aqui, tanto a sede administrativa do PROCON, quanto vias judiciais, seja no juizado especial cível, ou na justiça comum. Tá certo, então, muito obrigada, Glenda, pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço.